A próxima atração tem um oferecimento de Sesc Laces Pousada Bom Despacho. Interativa Eventos Estamos aqui no Sesc, onde está ocorrendo o primeiro encontro dos idosos no município de Bom Despacho. Vários assuntos foram discutidos, o cuidado com a pessoa idosa e a perspectiva de atuação em relação ao envelhecimento bem sucedido, política pública de atendimento à pessoa idosa, também foi falado sobre o sistema de garantia de direitos e a responsabilidade na efetivação da rede de atendimento à pessoa idosa. O representante do Ministério Público e Bom Despacho falou para a nossa reportagem. E qual a situação atual dos idosos aqui na nossa cidade? Bem, nós constatamos antes deste evento que há um grande número de atividades desenvolvidas em favor da pessoa idosa, seja pelo poder público, seja pela sociedade civil. E o que nós pretendemos, né, enquanto Ministério Público, Lar do Idoso, São José e outras instituições, é nos articularmos e montarmos uma rede que possa, de forma organizada, atender da melhor forma possível a pessoa idosa e garantir os seus direitos. Representante do Lar do Idoso, São José também falou para a nossa reportagem. Armando, como está o asilo hoje e o que está sendo feito para melhorar? A entidade, hoje ela tem uma estrutura que atende 65 pessoas e ela é bem constituída. Existem faltas. Pela evolução dos tempos, a entidade está precisando ser atualizada, principalmente nos que exigem acessibilidade e melhorias, como a construção de rampa de ligação do piso inferior ao superior. Também é necessário a execução de um projeto de combate a incêndio, visto que lá moram pessoas fumantes e já debilitadas, com dificuldade, que pode acontecer algum acidente. Um evento muito significativo, de extrema importância, que é o primeiro que ocorre na cidade, voltado à pessoa idosa. Aqui tem os segmentos que representam a preocupação com o idoso. Então, acho que é de muita importância essa reunião hoje aqui, buscando soluções para melhorias de condições de vida do idoso. É muitíssimo importante, na minha opinião. Olha, hoje nós temos 62 idosos no asilo. Nós não temos muitos recursos financeiros, né? Nós precisamos de cadeiras de rodas. Nós vivemos também de doações, de medicamentos, roupas, doações de alimentos, materiais de construção para reformas. Agradeço a vocês pela oportunidade. Convido a comunidade do Bando de Espachense, aqueles que puderem estar lá conosco. Diariamente, a casa é aberta de meio-dia às seis da tarde, ao sábado e domingo, a partir de dez horas, para receber visitações. Aqueles que lá residem, com certeza, ficarão felizes com a presença de vocês, Bando de Espachense. Foram formadas propostas eficientes que contemplam exatamente as diretrizes do Estatuto do Idoso, o que possibilita a formação de uma rede de atendimento à pessoa idosa em nosso município. TV Interativa. A TV informativa da sua cidade. Interativa Eventos Foram formadas propostas eficientes.